Olá, quero dar as boas-vindas ao nosso Seminário Internacional sobre Inovação e Medicamentos da Biodiversidade nessa perspectiva ecológica. Preciso ressaltar que a defesa da nossa mega biodiversidade tem sido uma das tarefas centrais da Fiocruz e do governo. Resgatar isso significa preservar a nossa biodiversidade no sentido de defender das ameaças climáticas e buscar as alternativas, principalmente no campo dos medicamentos e das plantas medicinais. É preciso incorporar nesse momento essa produção de plantas medicinais ao Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Isso tem sido um desafio central para todos nós. E, para isso, precisamos formular melhor as nossas políticas para o desenvolvimento de medicamentos, que chamamos de medicamentos ecológicos. É necessário impulsionar o nosso Programa Nacional de Bioprospecção. Isso também é um fato novo nesse momento. Iniciar esse debate com o novo marco regulatório para medicamentos da biodiversidade tem sido o nosso desafio. Espero que esse evento possa resgatar o que há de melhor e o que já temos nos territórios vinculados aos povos tradicionais, aos povos originários, às nossas raizeiras, exatamente pensando no resgate da ancestralidade, naquilo que significa a promoção da saúde nos campos, na floresta, nas águas, nos territórios. Eu acho que esse evento vai poder resgatar, além disso, o que significará para nós um avanço na preservação da biodiversidade, mas na construção de uma promoção da saúde para todos. O evento precisa ainda aprofundar alguns temas, que significa o estudo das plataformas mais atuais, com relação a gente ter uma boa informação da plataforma 4.0, para que a gente saia do evento realmente com propostas inovadoras no campo da biodiversidade e da tecnologia. Então, vamos lá, vamos lá.